Tivemos algumas presenças importantes na Comissão de Segurança Pública, uma delas o Coronel Estevo da Silva, representando o Corpo de Bombeiros, ele que é o Comandante-Geral. Também tivemos a presença da Polícia Militar, através do Coronel Borges, e da promotora doutora Marta. Agora, um fato que me chamou muito a atenção na Comissão de Segurança Pública foi quando a doutora Marta, que vem acompanhando desde o início a tragédia de Brumadinho, na verdade, o crime em Brumadinho, e ela nos passou uma informação que nos deixou atordoados, que a empresa Vale, ela já tinha um diagnóstico, um estudo, que mostrava que se a barragem se rompesse, o prejuízo de vida seria um determinado número, o prejuízo de residências seria outro número, mas que, mesmo assim, a Vale se arriscou e continuou realizando os seus trabalhos, sabendo que aquela barragem corria o risco de se romper. Olha, diante do que a doutora Marta nos disse hoje, na Comissão de Segurança Pública, essa casa tem que ter uma responsabilidade muito grande, e também o governo do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que a história de Minas, uma parte dela, é sim construída economicamente através da área mineral, mas nós não podemos deixar de exigir que esses bandidos sejam punidos. Por que que eu estou dizendo isso, senhor presidente? Não é normal uma empresa constatar que uma barragem corre o risco de se romper e ela tratar vidas como números. Nós estamos falando de pessoas que perderam entes queridos. Ontem eu vi a reportagem de uma mãe que disse que ela não tem uma foto do seu filho porque tudo foi levado com a lama. E aí você escuta hoje, como a doutora Marta Promotora nos informou na Comissão de Segurança Pública que a Vale tinha esse estudo, que ela sabia que havia o risco da barragem se romper, mas que ainda assim continuou trabalhando e realizando ali, mesmo que os moradores estivessem em risco, a sua extração. Deixo aqui essa observação e mais um ponto que eu quero citar. É normal nessa casa ter situação, ter oposição e ter o bloco independente, que é o bloco que inclusive eu faço parte. Mas nesse caso de Brumadinho, eu vejo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais deve falar uma só língua. O caso da Vale é muito sério, já que ela tinha um diagnóstico que mostrava que aquela barragem apresentava risco de se romper e ainda assim preferiu continuar ali realizando os seus trabalhos quando poderia ter os interrompido para salvar as vidas dessas pessoas. Estou baseando essa minha fala em cima do que disse a promotoria hoje cedo na Comissão de Segurança Pública. A Vale não cometeu um acidente. Ela cometeu um crime, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Bebo. Deputado Miguel Portela, para comentar a ata. Eu queria pedir para os comentários, que normalmente você não... Para comentar a ata, é porque quando tem um questionamento da ata. Então, fugindo do questionamento, eu vou dar três minutos, porque senão nós vamos interferir muito no tempo dos oradores escritos. Por favor, três minutos. Obrigado, senhor presidente. É importante repercutir um fato que está acontecendo hoje em todo o Brasil, a questão do hino nacional ser executado nas salas de aula. Eu quero cumprimentar o ministro Ricardo Vélez por essa atitude de observar a Lei 12.031 de 2009 de autoria do deputado federal Lincoln Portela. A lei que dispõe que as escolas executem o hino nacional uma vez por semana é de um mineiro, do deputado federal Lincoln Portela, foi sancionada por um mineiro, o saudoso presidente José Lencar. Ao mesmo tempo que parabenizo o ministro, eu reprovo a atitude do ministro de colocar na comunicação às escolas um slogan de campanha, qual seja, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Assim como eu sou contra uma escola sem partido de esquerda, eu sou contra uma escola sem partido de direita. Nós queremos a educação de maneira neutra e de maneira a apresentar, com a isonomia, todas as correntes. Assim sendo, parabenizo pela atitude de observar a lei, mas admoesto ao ministro que jamais use desse expediente que foi usado tantas vezes pelos governos anteriores. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vélez Portela. Deputado Noraldinho, três minutos, por favor. Sr. Presidente, só fazendo menção às palavras do deputado Douglas Mello, quero ressaltar também a nossa participação na Comissão de Segurança Pública no dia de hoje, onde foi relatado pela promotora, representante do Ministério Público, representando lá o Procurador-Geral, esses graves fatos relacionados à empresa Vale, ao rompimento da barragem de Brumadinho, a esse crime sem precedentes. Quero só fazer um relato aqui, Sr. Presidente. Foram divulgados em vários jornais que haveria aqui, houveram reuniões secretas entre funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e a Vale. Eu quero deixar claro que essas reuniões não foram secretas. Eu fui atrás dessas informações, tem até ata, e tem ata e gravação de toda reunião. Então, era uma reunião constada da agenda e uma reunião aberta. Eu só estou dizendo isso, Sr. Presidente. Porque eu não tenho aqui, não me posiciono em defesa de secretários nenhum. Agora, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e por conhecer grande parte dos funcionários que compõem o CISEMA, nós temos que trabalhar aqui e atuar na defesa de todos os funcionários do CISEMA, a não ser que tenha algum que praticou alguma irregularidade. Esse, sim, tem que ser punido. Agora, nós temos que não deixar acontecer essa banalização e esse julgamento de todo o corpo técnico. São profissionais capacitados e que, hoje, passam por uma situação difícil depois do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, reitero aqui que todas as irregularidades deverão ser fiscalizadas, mas não podemos cometer a irregularidade de colocar os funcionários em vulnerabilidade como os órgãos de imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Noraldino. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Tadeu. Doral, daqui a pouquinho eu te dou um espaço para você. Deputado Tadeu, primeiro secretário, que fará aqui a leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 12 de 2019, encaminhando para o ex-lei número 451 de 2019, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. Mensagem número 13 de 2019, encaminhando para o ex-lei número 450 de 2019, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. e mensagem número 14 de 2019, encaminhando para o ex-lei número 452 de 2019, que altera a lei número 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD. Essas são as mensagens, novo presidente. Deputado Orgol, devido ao horário já avançado e os inscritos, eu te darei, após os inscritos aqui, que faria agora os cinco, eu te passo a palavra, por favor. Então, eu pediria aí um tempo, então. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. É a primeira vez que subo a essa tribuna e não poderia deixar de dizer que é uma enorme alegria estar aqui e poder representar o povo mineiro nessa casa. Mas hoje, vim falar de uma questão específica que me é cara. Cada parlamentar que aqui está carrega consigo uma bandeira e a minha não poderia ser outra, as pessoas com doenças raras. Segundo o levantamento oficial, publicado em 2013, o Brasil tem mais de 13 milhões de doentes raros. São 6 mil a 8 mil doenças já conhecidas. Como algum de vocês já sabem, eu sou o avô de uma criança com uma síndrome rara. A Mariazinha. Ela tem Cornélia Delange, que eu imagino poucos aqui já devem ter ouvido falar. Confesso que até o nascimento da minha neta, eu não tinha contato algum com essa ou qualquer outra síndrome rara. E me vi de perto a angústia do Marcelo, meu filho, e Tininha, sua esposa, na busca por informações. Felizmente, a nossa família teve acesso a informações, diagnóstico, e a Mariazinha recebe todo o suporte necessário para se desenvolver. Há poucos dias, tivemos uma alegria de vê-la, aos seis anos de idade, nadar sozinha. Uma conquista que, há anos atrás, nem sonharíamos em ter, já que os médicos não lhe davam mais do que um ano de vida. Nessa caminhada, conhecemos inúmeras famílias que não tiveram as mesmas condições, pais e mães que vivem sem informação, sem diagnóstico, e, por consequência, sem tratamento adequado. E foi isso que me fez se tornar-se a minha bandeira, não do mandato, mas de vida. Vejam vocês, aqui no Brasil, se demora, em média, quatro anos e oito meses para que se chegue ao diagnóstico. Mas, em 70% dos casos, as doenças começam a se desenvolver ainda na infância. E, para mim, aqui está o dado mais triste. Um terço deles resultam em morte antes dos cinco anos de idade. Portanto, a maior demanda, quando se fala em doenças raras, é em informação. É por isso que visibilidade é vida. Falando do assunto, é que vamos combater o preconceito, gerar interesse da comunidade acadêmica no tema pesquisa e investimentos. Nesse mês, o Dia Mundial das Doenças Raras, o dia 29 de fevereiro, é um dia raro. Foi a data escolhida por mais de 70 países como o Dia dos Doentes Raros. Em anos bissextos, anos não bissextos, como em 2019, celebramos no dia 28. Deixo aqui o apelo, então, para que cada um de vocês, meus pares, também fale do assunto e deem visibilidade à causa. Faço ainda um pedido especial ao governador Romeu Zema. Governador, olhe com atenção para essas pessoas, assim como coloquei à disposição para juntos trabalharmos pelas pautas de interesse dos mineiros, colocando o nosso Estado de volta ao lugar que ele merece. Espero contar com a sua disposição para trabalhar pelos doentes raros. que tenhamos sempre a sensibilidade e não esqueçamos há muitos raros entre nós. E para as famílias que nos assistem, eu reitero, eu e meu gabinete estaremos 24 horas por dia à disposição de vocês, porque para mim nada é mais importante que a vida. O presidente Agostinho Patrus acolheu o meu pedido e a Assembleia de Minas foi iluminada com as cores das doenças raras. Mais do que isso, informações sobre o assunto foram colocadas nas telas de todos os computadores dos servidores e deputados e também foi encaminhado um releasing para toda a imprensa mineira para que o assunto seja abordado nos meios de comunicação. Obrigado, presidente. Precisamos falar sobre o assunto, precisamos construir políticas públicas que transformem a vida dessas pessoas. Os raros precisam e merecem de atenção. Eu gostaria de frisar também, gente, que a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, a Câmara Federal também estão iluminadas com as cores dos raros, que são várias cores, porque são várias doenças raras. Isso é de suma importante. Uma parte, deputado. Obrigada, deputado. Parabenizar pela iniciativa do senhor. Acabo de assinar o requerimento. Acho que é muito importante esse debate. Parabenizar porque o senhor trouxe uma demanda individual e trouxe para um debate coletivo. Isso é muito importante. que as nossas dores individuais transformá-las em um ato político. Isso é muito valoroso. Parabenizar o senhor e dizer que também há uma grande demanda em relação à anemia falciforme. De fato, no nosso estado hoje, muitas pessoas estão sofrendo com essa doença e com dificuldade de encontrar não só o diagnóstico, mas também de medicamento. São medicamentos caros, raros, principalmente com as dores dos últimos momentos. E é muito importante saber que tem companheiros aqui na casa que a gente pode contar com essa luta. Parabéns. Obrigada. Obrigado, deputado. José Guilherme, parabéns aí pelo assunto que Vossa Excelência está abordando. Realmente merece nossa atenção. É uma situação que tem pouca visibilidade e pouco interesse até mesmo na própria medicina. Mas eu gostaria de estender também algumas situações além das doenças raras. Hoje nós temos por exemplo um fato que é muito comum que é quase a terceira causa de morte hoje no exercício da medicina são as falhas humanas ocorridas dentro dos ambientes hospitalares. Então você vê a grandiosidade que é. Chega até a ser uma causa de morte até maior do que as próprias doenças oncológicas. São as falhas, os erros, às vezes por medicamentos comuns dentro de um hospital e falta. Falta às vezes um antibiótico importante para combater uma infecção. Falta às vezes um equipamento adequado para se submeter um paciente a uma intervenção cirúrgica. Pacientes às vezes que entram em hospitais superlotados e com poucas e com poucas condições humanas de ser bem acolhido e atendido e às vezes essa própria superlotação de um hospital corre risco pacientes até de ser amputados membros que não eram afetados por falta às vezes de um exame adequado de uma equipe que cuida daquele paciente. Medicações que são feitas erradas porque pacientes às vezes têm o mesmo nome e estão internados na mesma enfermaria com nomes iguais e são feitos medicamentos de um paciente em outros. São inúmeras causas hoje de falhas que ocorrem dentro dos hospitais e acarretam riscos riscos até de vida levando pessoas à morte. Então a saúde ela hoje está sendo não está sendo levada a sério como deveria ser levada. Importantes medidas que o SUS poderia aprimorar e hoje ainda convive com portarias do passado. Hoje eles se falam muito que precisamos de mais médicos mas na verdade às vezes temos médicos suficientes no país mas eles não são incorporados adequadamente no sistema único de saúde. Muitos médicos terminam a sua formação terminam a sua especialização e não conseguem voltar para o interior para a sua cidade porque se ali tem apenas um hospital ele não consegue entrar no corpo clínico. Existe um freio um freio de interesse de alguns médicos que já moram naquela cidade e que impede que novos médicos integram o corpo clínico. Então hoje não precisamos às vezes de mais médicos e sim de adequar ao SUS aos médicos hoje que são formados no Brasil. Dar possibilidade a esses médicos de começarem a trabalhar no SUS e poder atender filas imensas aí que muitas vezes esses pacientes estão permanecendo na fila por um viés do próprio exercício da medicina. Quanto maior a fila maior também cresce a fila do particular. Então é isso que nós hoje temos que fazer trabalhar para que as pessoas tenham acesso ao SUS e os próprios médicos possam engercer o seu trabalho dentro dos hospitais. Muito obrigado. Permite uma parte Zé Guilherme? Sim, deputado Carlos. Eu queria primeiro cumprimentá-lo pela proposta e principalmente por trazer aí a discussão um tema tão importante um tema que nos preocupa tanto e eu tenho certeza que preocupa a Vossa Excelência que inclusive é pai do nosso querido amigo deputado federal que aborda esse assunto com tanta propriedade disponibilizando tempo disponibilizando recursos disponibilizando um aparato todo de uma estrutura parlamentar toda para poder falar das doenças raras. E eu quero colocar Zé Guilherme à disposição não só do senhor mas do Marcelo Aro também a comissão de saúde obrigado da qual nós somos o presidente para a gente poder trazer uma discussão sobre outro prisma sobre outro ângulo porque tem gente que acha que para tratar as doenças raras para não ser enrolado como está sendo enrolado pelo SUS é só entrar na justiça e judicializar as questões e não é verdade a fila da judicialização hoje ela está maior do que a fila do SUS é a coisa mais engraçada a pessoa precisa do medicamento o município não tem porque não tem mesmo não tem condição de comprar entra no estado às vezes o estado também não tem o medicamento entra também contra o governo federal e fica aquele jogo aquele enrola e o tempo vai passando e as pessoas que precisam deste medicamento para viver não é passar a não é para viver essas pessoas elas não tem mais a quem recorrer então vai entra na justiça a fila da judicialização determinado pelo poder judiciário denunciado pelo ministério público apoiado pela defensoria pública essa fila está maior do que a fila do SUS mas é porque também banalizou muitas coisas a pessoa precisa de um remédio para poder tratar um diabetes e tem à disposição esse medicamento acha mais fácil pegar ali o ministério defensoria pública de graça vai lá entra não sei o que e quem realmente precisa da justiça se fazer forte com a mão forte obrigando a comprar os medicamentos muitas vezes fica nessa fila e não chega nunca a sua vez então acho que vossa excelência fazer essa frente parlamentar esse trabalho que o senhor está fazendo eu queria também dizer que nós vamos promover e peço ao senhor que nos apoie um grande debate chamando aí a defensoria pública chamando o tribunal de justiça tem um desembargador que ele é responsável pela judicialização e ele é de uma sensibilidade muito grande aliás Minas está dando exemplo aos outros estados ele entende dá para você conversar com ele e vamos chamar o ministério público para a gente poder discutir essa questão das doenças raras então parabéns a vossa excelência e nós colocamos à disposição para a gente poder levantar com mais força esse assunto e discutir com quem resolve o que nós vamos fazer em Minas Gerais para tratar e para poder atender aos pacientes muitos deles jovens crianças recém-nascidos com doenças raras e que precisam do medicamento para viver parabéns é isso mesmo deputado obrigado deputado Orgal permito uma parte deputado Zé Guilherme só um assunto com deputado Orgal é rapidinho já passa a palavra deputado deputado você que é um triatleta que você pratica acho que tomou conhecimento do acontecido sábado passado onde o ciclista morreu atropelado na cidade administrativa e quero dizer que como presidente da comissão de esportes nós precisamos tomar uma deposição muito forte perante ao que vem acontecendo com ciclistas aqui em Minas Gerais especialmente na cidade de Belo Horizonte estou colocando a comissão à disposição para que possamos fazer esse enfrentamento no ano passado já um jovem de 38 anos também morreu atropelado então é preciso que nós aqui dentro reunimos as forças para que podamos possamos encarar de forma definitiva esse problema de uma nota de 1 a 4 ciclistas de Minas Gerais de Belo Horizonte eles dão nota 1 para segurança nas ruas quando os ciclistas estão andando então é preciso que esse tema seja levantado levantarei lá na comissão de esportes sei que você é um triatleta sei que você foi tocado por isso e só deixando também esse ponto precisamos também enfrentar com firmeza isso aí uma parte deputado só para falar desse assunto rapidamente só que a deputada aqui pediu deputado deputado eu deixo aqui uma parte para continuidade desse tema o tempo de você está limitado está faltando um minuto e meio ao deputado Dorgal obrigado deputado deputado Dorgal deputado agradeço as palavras e queria deixar aqui seu deputado que o Alexandre Lazzarotto ele treinava comigo durante a semana tanto natação quanto ciclismo ele faz parte da mesma equipe do que eu então nós estamos terrecidos isso aconteceu dentro da cidade administrativa que é o lugar mais seguro para um treino de ciclismo aqui em Belo Horizonte na região metropolitana é uma pista de dois quilômetros e meio que faz ali o perímetro dos prédios da cidade administrativa com policiamento local e um ônibus atropelou esses ciclistas deputado e ele veio a falecer naquele momento a sua filha estava ali também treinando e chegou a presenciar não de perto mas chegou a presenciar o ocorrido nós vamos tomar as providências cabíveis amanhã está marcado com a prefeita da cidade administrativa Marilene Bretas e nós vamos sim deputado tomar iniciativas inclusive conto com o senhor com a comissão do esporte muito obrigado com certeza deputado deputado eu quero parabenizar a vossa excelência por trazer esse assunto das doenças raras dessa casa esse assunto que também se refere a sua família a sua neta conheço bem o depoimento do seu filho deputado federal Marcelo Aro que o qual já havia nos passado em reunião a situação que ele vive hoje e que é uma demanda de todo o estado de Minas Gerais nós sabemos que são muitos casos e que eu me disponho e coloco para que nós possamos fazer um trabalho aqui na Assembleia Legislativa e que possamos buscar alternativas para atendimento a esses casos muito obrigado deputado para concluir por favor obrigado senhor presidente muito obrigado deputado José Guilherme com a palavra deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde a todas e a todos boa tarde senhor presidente hoje nós queremos fazer um uso coletivo desse espaço nosso de fala aqui na tribuna e eu queria aproveitar e convidar as minhas colegas deputadas para que a gente pudesse junto ocupar esse espaço dado que o nosso recado é um recado importante e que nós queremos que as nossas vozes possam ecoar em todas as minhas gerais gente compartilhar com vocês aqui um dado os dados são do recém publicado diagnóstico de violência doméstica e familiar nas regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais do governo de estado de Minas Gerais em 2018 Minas Gerais registrou 144.957 casos de violência contra a mulher incluindo agressões físicas psicológicas patrimoniais morais e sexuais isso significa que foram 397 casos por dia no estado ou 16 mulheres agredidas a cada hora os números mostram ainda senhores deputados que foram 433 casos de feminicídio entre tentados e consumidos e consumidos são números muito alarmantes e é sobre isso que a gente quer falar com vocês hoje deputada Ana Paula a excelência não bateu o ponto senão aí não sai depois você por favor sim senhor a próxima boa tarde a todas as nossas colegas deputadas Beatriz Serqueira Leninha Andréia Ana Paula Rosângela e também Andréia Laura desculpa cumprimentar também os deputados desde o ano passado a comissão de mulheres que no ano passado era extraordinária começou o debate preparativo do 8 de março deste ano nós fizemos várias reuniões que envolveram em torno de 40 entidades lideranças feministas do nosso estado da região metropolitana onde nós iniciamos a discussão da nossa agenda da nossa temática sobre toda a mobilização que faríamos nesse 8 de março pois bem hoje nós fizemos a última reunião que antecede o 8 de março dessa reunião surge um convite um convite aos deputados todas nós estamos envolvidas nesse processo de preparação um convite a todos que nos assistem pela TV Assembleia de organizarmos nesse 8 de março uma mobilização que possa denunciar todas as violências que as mulheres têm sofrido em todo o Brasil e em particular em Minas Gerais em todo o Brasil nós temos 536 mulheres que foram vítimas de agressão física a cada hora no último ano são 4,7 milhões de mulheres 12,5 milhões foram vítimas de ofensa verbal 4,7 milhões sofreram algum tipo de empurrão ou chute 4,6 milhões foram tocadas ou agredidas fisicamente 1,7 milhão foram ameaçadas com faca ou arma de fogo 1,6 milhão sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e eu reforço esses números como foi dito aqui pela deputada Ana Paula porque o problema das violências é um problema muito grave em todo o mundo e um problema muito grave no nosso país e no nosso estado nós temos uma legislação legislações importantes que avançaram em muitas nossas conquistas como a lei Maria da Penha como a lei contra o feminicídio mas elas não conseguem impedir que as violências continuem a ocorrer e é por essa razão que escolhemos nesse 8 de março a nossa luta contra todas as violências então eu quero aqui usar esse espaço para fazer o convite é uma luta das mulheres mas é uma luta de todos aqueles que defendem a nossa luta em defesa das igualdades em defesa da luta contra as violências nós estaremos abrindo no salão nobre da Assembleia Legislativa contando com a presença do nosso presidente da Assembleia às 9 horas da manhã no Salão Nobre da Assembleia Legislativa estaremos também a partir do meio dia levando a Assembleia Legislativa para onde o povo está que é a Praça Sete para discutir a nossa agenda a nossa luta contra as violências e estaremos desenvolvendo durante todo o ano uma pauta uma agenda de discussão de informação e de formação para as lideranças feministas do nosso Estado nós contamos com o envolvimento desta casa que já temos o compromisso contamos com o envolvimento de todos os parlamentares nessa luta que é uma luta em defesa da democracia que é uma luta em defesa da igualdade é uma luta também contra as violências muito obrigada eu devolvo a palavra para a deputada Ana Paula boa tarde senhor presidente caros colegas aqui a deputadas e caros colegas deputados as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia e pela galeria aqui desta casa para nós é fundamental estabelecermos esse novo ciclo da Assembleia onde a gente deve propor política pública de fato para o enfrentamento à violência ao combate à violência contra as mulheres nesse sentido este ano também nós estamos inovando além da comissão ser uma comissão permanente nós estamos também fazendo um processo de descentralização ou seja a violência contra as mulheres acontece por esse estado todo por esse país e esse processo de descentralização visa fortalecer e ampliar e apoiar os movimentos de mulheres que a cada ano vão para as ruas fazem formação fazem atividades para mais uma vez sensibilizar os companheiros e a sociedade de modo geral que não é possível continuar com o alto índice de violência que nós temos nesse país e nesse estado por isso nós vamos ter atividade no norte de Minas em Montes Claros nós vamos ter atividade lá no Vale do Jequitinho em Araçuaí nós vamos ter atividade lá no sul de Minas em Alfenas vamos ter atividade em Belo Horizonte e de modo muito especial teremos atividades em Brumadinho para acompanhar para estar junto porque nós falamos ninguém solta a mão de ninguém mas nós mulheres também estamos com a nossa sororidade em alta em solidariedade as mulheres as mães as irmãs as mulheres que foram vítimas do rompimento da barragem lá em Brumadinho então dessa forma nós queremos aqui é que vocês nossos companheiros parlamentares não só se sintam convidados mas motivados a estar conosco nessa pauta que é importante para todos nós afinal queremos uma sociedade onde homens e mulheres de fato tenham o direito de viver da forma como cada um quer viver e desta forma nós não podemos aceitar aqui na casa que a cada ano aumente esse índice de violência e que a gente fique mudo que a gente fique calado que a gente tape os olhos para isso que está acontecendo e nós viramos 2019 com dados cada vez mais alarmantes sobre essa violência e para nós também mulheres negras que ocupamos esse parlamento nós queremos contar com as companheiras com os companheiros nessa luta que é de todos nós esperamos vocês juntos apesar de ser na sexta-feira mas se vocês não estiverem aqui na cidade aqui na assembleia legislativa para o nosso evento que incorpore o evento na sua cidade na sua região para juntos formarmos esse grande movimento pela paz na família na comunidade e acima de tudo pelo fim da violência contra as mulheres obrigada senhor presidente queria um minuto de atenção de fato só para fazer coro aqui as minhas companheiras quando a gente fala da necessidade de trazer o debate das mulheres para o espaço do parlamento a gente está dizendo também que infelizmente há um crescimento de discurso de ódio protagonizado por lideranças religiosas lideranças sociais e políticas isso tem aprofundado ainda mais a crise e a violência com as mulheres e a gente percebe esse processo de acesso aos direitos entre as mulheres negras e brancas é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que nossa legislatura nessa legislatura se renda a média de mulheres é o menor número entre os homens e entre as mulheres negras ainda somos um número ainda menor dizer que nessas eleições aumentou o número de mulheres no parlamento mas entre as mulheres negras o número ainda é bem menor a gente percebe que no país 10% de mulheres ocupando o parlamento o número de mulheres negras é apenas 3% e o mesmo dizer em relação a renda a renda das mulheres negras é 42% menor que a renda das mulheres brancas e falar ainda em relação a ocupação do curso superior na academia se há 25 anos atrás o número de mulheres brancas ocupando a academia o curso superior é de 32% as mulheres negras agora alcançaram 15% então nós temos também que trazer um debate sobre as pautas das mulheres com recorte de raça e de classe isso também é extremamente importante construir essa consciência de que estamos trabalhando sim unidas porque existe sim uma opressão que recai sobre todas nós mas ainda tem uma diferença quando se trata da questão de raça e gênero as mulheres negras ainda estão em situação ainda muito inferior à situação das mulheres brancas bom eu gostaria de pedir atenção de todos os colegas deputados eu venho aqui reforçar o convite das minhas colegas deputadas colocar que a violência contra a mulher ela é a violência contra o indivíduo e portanto como sabemos todos eu creio que todos concordam aqui que a violência ela tem que ser repreendida a gente precisa do esforço de todos não adianta só o esforço das mulheres a gente precisa do esforço dos homens também junto com a gente nisso porque nenhum tipo de violência contra o indivíduo pode ser permitida qualquer tipo de violência tem que ser repreendido tem que ser investigado e caso sejam encontrados sim os criminosos os culpados punidos exemplarmente então eu queria colocar um ponto importante aqui em relação a questão da violência contra a mulher que é a necessidade também da gente pensar pelo lado da independência financeira tem estudos que comprovam que a maioria dos casos de violência contra a mulher estão relacionados com o abuso de poder econômico pelo cônjuge e aí eu venho reforçar aqui a importância de incentivarmos o empreendedorismo feminino a importância de incentivarmos o empreendedorismo em geral é só através das startups do empreendedorismo que a gente vai conseguir ter de fato mudanças estruturais e desenvolvimento econômico para toda a população então agradeço muito a oportunidade agradeço as minhas colegas e espero poder contar com os colegas deputados nesse nosso movimento nessa nossa ação bom senhores deputados é só um momentinho tá da alto vou te passar a palavra então nós queremos contar com a participação de todos vocês queremos convidar todos para a abertura do nosso evento será no dia 8 de março às 9 horas da manhã no Salão Nobre nosso tema sempre vivas e é assim que nos queremos e nós queremos não só a nós mulheres mas como a toda a sociedade então a participação de vocês se faz indispensável alguns colegas estavam convidando um ou outro para que fizesse parte aqui conosco nós vamos fazer um movimento contrário nós vamos descer para demonstrar que nós estamos juntas e queremos a participação de vocês ok da parte deputada Marília Guilherme primeiro Dalmo Dalmo deputado Dalmo muito obrigado quero parabenizar vossas excelências pela fala importante nesta tarde dizer que também nós estaremos sempre à disposição de todos é um compartilhamento do parlamento nessa demanda tão importante que vocês estão relatando eu quero também acentuar que a nossa assembleia já teve uma participação importantíssima em defesa das mulheres por minha iniciativa nós tivemos aqui a comissão em defesa das mulheres que teve o projeto é uma comissão que nós percorremos o estado de Minas Gerais ouvindo inclusive regiões importantes que tive como minha relatora deputada Luzia Ferreira cujo processo cujo entendimento foi desaguar em várias demandas que nós conseguimos através da nossa comissão especial a instalação da delegacia da mulher criada inclusive por também trabalho de nossa comissão junto ao Tribunal de Justiça também fizemos várias gestões para a instalação da vara de defesa da mulher no estado de Minas Gerais junto à defensoria pública em outros setores também a prevalência realmente em defesa da mulher então eu quero mais uma vez parabenizando vossas excelências pelo dia 8 de março próximo e também me colocar junto a todas a disposição necessária na comissão de constituição e justiça para que possamos juntos com certeza em defesa acima de tudo da mulher da dignidade e de todos nós muito obrigado deputada Marília o tempo da deputada veninha ela termina nesse momento da deputada Ana Paula sequeira termina nesse momento e vossa excelência é a próxima oradora então com a palavra mais 15 minutos no tempo da deputada Marília Campos por favor na verdade a gente está alterando um pouco o funcionamento garantindo uma intervenção mais coletiva porque a gente acredita também que a gente se juntando a gente fica mais potente e o nosso discurso certamente vai ecoar com mais força por toda Minas Gerais deputado Guilherme excelentíssimas senhoras deputadas eu gostaria antes de mais nada de agradecer o convite e sendo muito breve eu devo dizer que faço questão de estar presente porque a luta das mulheres hoje contra a violência contra a opressão e por maior empoderamento é uma luta da civilização contra a barbárie eu faço questão de poder apoiar e de prestar aqui os meus serviços no que as senhoras decidirem que eu possa ser útil não pretendo coordenar ou dirigir ações me coloco aqui como um ajudante para as ações que as senhoras entenderem adequado terão meu apoio sempre sim é muito importante essa fala sua deputado até porque a nossa luta vai ser não apenas para promover a discussão para promover o debate aqui na Assembleia Legislativa aqui fora mas para lutar por políticas públicas como bem disse aqui a deputada Paula Laura desculpa Laura deputada Laura a necessidade de desenvolvermos a autonomia das mulheres para enfrentar a questão da violência então políticas públicas que possam estar garantindo mais renda emprego para as mulheres como também defender políticas públicas por exemplo as delegacias de mulheres nós temos 60 delegacias em toda Minas Gerais são insuficientes e não estão bem estruturadas para acolher as demandas das mulheres que é o primeiro local que a mulher procura para se proteger para denunciar então é muito importante que a gente faça esse investimento público assim como também estamos lutando pela instalação de mais varas no Tribunal de Justiça que julguem os casos de violência nós temos apenas uma única vara aqui em BH e nós temos que estender essa política para outros municípios principalmente aqueles que se destacam na questão dos feminicídios então certamente precisaremos do apoio do governo dos deputados dessa casa para implementar políticas públicas que defendam as mulheres deputado Alencar Silveira parabenizar a vossa excelência e todas as nossas meninas dessa casa as nossas colegas e quero comunicar a vossa excelência que entrava em contato agora com o presidente Kennedy Daunale e a partir de hoje o lançamento de vossa excelência a nossa união de deputados do Brasil estará entrando nessa luta com todas as deputadas do Brasil e deputadas essas que como falei para vossa excelência estarão participando também a deputada Celisa Laviola foi designada pelo presidente Kennedy de Santa Catarina para para fazer toda a participação e trazer também no dia da audiência outras mulheres do parlamento de todo o Brasil segundo é que agora eu acho que essa casa aprova o projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior que eu tenho certeza com o apoio de todas as mulheres proibindo em concurso público no estado de Minas Gerais pessoa que tem algum problema com Maria da Penha violência contra a mulher estará proibido depois de uma lei dessa casa do deputado Alencar da Silveira Júnior de participar de concurso no legislativo e também no estado de Minas Gerais então nós vamos dar o ponto até inicial Minas vai ser exemplo o homem que por um acaso tenha problema de Maria da Penha ou com qualquer violência ele estará afastado de qualquer concurso público no estado de Minas Gerais e no legislativo eu tenho certeza que esse projeto virando lei estará levando para todos os municípios também essa corrente vamos proibir as pessoas que tem os homens que tem qualquer problema com a Maria da Penha de fazer concurso em Minas Gerais eu tenho certeza que esse projeto vai ser encampado e vai ser apoiado por toda a cidade agora eu quero fazer uma crítica só ao aeroporto de Confins já falava para a vossa excelência a falar dos companheiros eu acho um absurdo discriminação eu acho que está discriminando as mulheres quando você chega no aeroporto de Confins e você está vendo assim vaga para elas quando você chega no aeroporto de Confins você vê vaga para idoso vaga para deficiente agora no aeroporto de Confins também estão colocando vaga para elas eu acho que isso não pode acontecer Marília eu acho que nós temos que mostrar as mulheres tem que mostrar os nossos espaços o espaço e nós aqui do parlamento nós não podemos deixar isso acontecer não porque a partir do momento que você tem uma vaga especial só para a mulher no aeroporto de Confins é uma maneira de discriminar a mulher eu achei um absurdo quando chegava lá e colocava eu acho que como mulher nós não podemos deixar a mulher não pode deixar o parlamento pode deixar a vaga não pode ser só para elas não eu acho que nós não temos que ter nós queremos direitos iguais para todos e eu tenho certeza que as nossas mulheres hoje elas mostram a força acima de tudo na mãe na família na profissional na deputada que fosse vossa excelência sempre foram e aqui nós não podemos eu acho que essa casa tem que fazer o manifesto e mandar a coordenação do aeroporto de Confins pedindo a retirada dessas vagas para elas eu acho que não pode ser por aí obrigado deputada Rencar às vezes é importante tratar de forma diferente para a gente atingir as condições de igualdade mas essa situação em particular do aeroporto de Confins eu vou propor um requerimento à comissão de mulheres para que a gente faça esse debate esse especial porque ele não é uma política de cotas ele é uma política diferente que eu acho que a gente tem que debater melhor porque que foi implementada no aeroporto de Confins eu particularmente desconhecia mas me comprometo acredito que nós todas aqui a promover esse debate na comissão de mulheres e já de antemão aproveito para convidá-lo para estar presente como também para contar com vossa excelência para que convide ao NALI para estar presente na abertura do nosso evento com todas as parlamentares também os parlamentares às nove horas da manhã no salão nobre da Assembleia Legislativa deputado Vigílio Guimarães senhor presidente nobres deputadas eu também tenho um sonho não só de ver todas as planícies elevadas montanhas escarpas alisadas terrenos pedregosos alisados caminhos curvos retificados isso é o sonho de ver todas as pessoas iguais sentadas na mesma mesa como Luther King que fez esse discurso eu também tenho o sonho de ver viver num país como ele queria viver num país sem discriminação racial eu queria viver num país onde o dia da mulher não precisasse ser um dia de combate contra a violência mulher eu também tenho esse sonho de viver num país em que eu não precisasse de ensinar ninguém a guardar vagas para idosos portadores de deficiência para as mulheres quem sabe como antigamente as pessoas reconheceriam as preferências as dificuldades de cada um respeitando de uma maneira ordeira e educada cada um eu também tenho o sonho de ver minhas colegas e queridas nobres deputadas de um país onde a maioria numérica que são as mulheres não fosse minoria social minoria profissional minoria política talvez de todas as minorias a mais inaceitável seja a minoria atribuída à maioria da população constituída das mulheres parabéns vamos lutar para que esse sonho um dia de nós todos seja realidade obrigado deputado Begir Guimarães deputado Tadeu que já foi integrante da Comissão Extraordinária das Mulheres no ano passado cara amiga deputada Marília deputada Laura deputada Andréia deputada Leninha Ana Paula de fato muito breve é trazer aqui a nossa fala de não só estar ao lado dessa comissão estar ao lado das mulheres aqui desta casa eu que de fato tive a honra ainda na legislatura passada deputado Guilherme de fazer parte da Comissão das Mulheres e fui predesedido pela deputada Marília Campos sei da importância não só do trabalho que a comissão faz mas da importância de trazermos cada vez mais pautas e discussões como essa para dentro da Assembleia então vossas excelências estão de parabéns contem não só com o eixo parlamentar mas certamente contem aqui com esta casa legislativa a favor da luta das mulheres contra a violência das mulheres parabéns obrigado deputado Tadeu eu não sei se as deputadas ainda querem se pronunciar mas queria apenas agradecer todos os apartes a atenção deputado Wilson Marília parabéns parabéns a Comissão das Mulheres tenho absoluta convicção que vai ser uma avança aqui na Assembleia gostaria aqui só de registrar que eu também sou um dos defensores dos direitos das mulheres e eu tenho duas leis importantíssimas aprovadas aqui na Assembleia que vai de encontro ao direito das mulheres sobretudo no enfrentamento às doenças nós criamos aqui o programa de prevenção do câncer que são as mamografias móveis que hoje percorrem o interior de Minas Gerais todo e realizam milhares de exames sobretudo a mamografia permitindo o diagnóstico inicial do câncer da mama tratando a mulher sem a mutilação conhecida do passado e às vezes garantindo a cura de infinitas aí das mulheres e uma outra lei minha também de minha autoria que foi sancionada pelo governador em 2016 que é garantindo a plástica mamária da mama não afetada que nós conhecemos que existe uma lei federal que foi da deputada Maria Ouvira em 1998 que garante a reconstrução da mama afetada pela doença e não garante a plástica da outra mama e todos nós sabemos que a mama é um órgão simétrico então você reconstruir uma mama e não permitir fazer a plástica na outra mama as mamas ficam desiguais e o resultado às vezes é muito aquém do que hoje a medicina pode garantir nós aprovamos essa lei aqui em 2016 e recentemente foi sancionada pelo Michel Temer a nível federal então é uma lei de nossa autoria aqui da Assembleia Legislativa de Minas e que virou exemplo para o Congresso e hoje é uma lei que garante a simetria da mama no Brasil como um todo então foi uma lei de nossa autoria gostaria aqui de deixar esse registro e estarei sempre lutando para que as mulheres tenham os direitos eu acho que a questão da igualdade é uma coisa que tem que ser superada nós somos seres iguais e merece todos o igual respeito muito obrigado a todos vocês deputado boa tarde deputada Marília colegas deputadas eu fico feliz com essa luta de vocês eu sempre estive do lado da segurança pública ajudando as mulheres no combate principalmente ao feminicídio o ano passado quando eu assumi a chefia da polícia de Uberaba da região nós tínhamos uma delegacia e não sei quem foi que disse aí acho que foi vossa excelência mesmo a respeito da precariedade das delegacias de atendimento às mulheres muitas vezes não são atendidas única e exclusivamente por mulheres e o governo do estado precisa fazer isso colocar nas delegacias de combate e de defesa da mulher mulheres para atender é claro vai precisar de homens na retaguarda muitas vezes para auxiliá-las numa prisão mas precisa prioritariamente serem atendidas por mulheres muitas vezes elas sentem muito mais a vontade e nós tínhamos também em Uberaba uma delegacia muito ruim para atendimento sem conforto para quem estava atendendo e muito menos para quem era atendida e nós começamos uma batalha Marília e construímos uma delegacia de atendimento da mulher hoje nós temos médica psicóloga assistente social todas num compartimento só delegada de polícia escrivã investigadoras todas atendendo as mulheres numa situação de conforto de bem estar então eu acho que nós precisamos também as meninas em situação de risco mulheres em situação de risco que às vezes são ainda menores que adolescentes que não tem uma situação para se defender do problema lá fora e o Estado precisa criar eu já vi muitos problemas com menores com adolescentes nessas condições eu parabenizo eu costumava dizer que é homem que é homem não bate mulher que é mulher denuncia nós precisamos estar junto nessa questão da violência não é só contra a mulher agora nós estamos falando da mulher mas a violência em si no país ela tem que diminuir acentuadamente parabéns e vamos junto muito obrigada deputado então encerrando a nossa fala nós reforçamos o convite das mulheres sempre vivas na luta contra a violência nós estaremos contamos aí com os deputados para nos ajudar a divulgar os eventos na parte da manhã às nove horas dia oito de março na Assembleia Legislativa e a partir do meio dia de meio dia seis na Praça Sete fazendo os debates contando aí também com o apoio dos deputados na implementação das políticas públicas para as mulheres na educação na Secretaria de Segurança Pública fortalecendo as delegacias de mulheres mas também não podemos deixar de lembrar que se não todas nós mas a grande maioria de nós nós queremos ver mulheres na mesa da Assembleia Legislativa e é por essa razão que no ano passado no mandato passado nós travamos essa discussão durante seis meses ficou pautado na Assembleia esse debate de aprovação da PEC 16 e certamente nós continuaremos com essa luta por mais mulheres na política e também para que as mulheres ocupem os principais postos de comando muito obrigada pela parte dos deputados que pela primeira vez na história que eu estou fazendo parte da Assembleia Legislativa participaram efetivamente dessa agenda de discussão que é a luta em defesa dos direitos das mulheres obrigada presidente obrigada deputados muito obrigado deputada Marília agora só para vocês quiserem aguardar eu vou orientar qual que é os próximos passos o próximo orador é o deputado Raul Belém ele abriu é o deputado Betão não está presente depois o próximo é Raul Belém diante da importância diante da importância aí do tema ele está abrindo mão do seu tempo e aí então para não falar já seria a próxima oradora seria Leninha então deputado sobre eu até inclusive tinha me inscrito para falar de outro assunto mas a gente combinou de fazer essa intervenção coletiva sobre essa temática não está esgotado o conteúdo mas acho que o nosso recado já foi dado e a gente conta com a participação de vocês muito obrigada mas eu particularmente voltaria a me escrever para falar sobre outras temáticas mas a deputada Leninha está inscrita e eu tenho certeza que ela vai querer falar porque é de um outro assunto não exatamente desse assunto na questão das mulheres muito obrigada muito obrigada deputada Maria obrigado também todas as deputadas que estavam aí presente o deputado Raul Belém inclusive está agora na comissão de administração pública então deputada Leninha só está com a palavra por 15 minutos obrigada presidente obrigada aos que nos ouvem nos acompanham bom eu me inscrevi primeiro no dia 20 de fevereiro eu fui eleita presidente da comissão de direitos humanos desta casa e é lógico que trazendo para a pauta aquele compromisso sempre da ética da solidariedade da fraternidade principalmente garantindo direitos a quem tem seus direitos violados então é importante a gente colocar que nós devemos fazer um debate com a sociedade com essa casa numa perspectiva de trazer todas as pautas daqueles cujos direitos são violados nesse estado e por isso que a gente com certeza já recebemos requerimento de muitas comunidades que foram indiretamente ou diretamente impactadas pelo rompimento da barragem Brumadinho e dando continuidade também à legislatura anterior com algumas pautas que a comissão de direitos humanos também sempre tratou então assim um agradecimento especial a confiança a mim depositada e saibam do nosso compromisso de fato de manter a cordialidade o respeito e acima de tudo de acatar as pautas daqueles e daquelas que têm seus direitos violados mas também me trouxe aqui as coisas que me preocupam e que me saltam os olhos enquanto cidadã mas também enquanto parlamentar que é dessa história do desmonte de políticas sociais que tem aumentado gradativamente a população em situação de rua que tem colocado mais famílias na extrema pobreza desse estado e que de fato só em janeiro de 2019 quase mais de 300 mil famílias foram retiradas do programa Bolsa Família por que eu estou dizendo isso? porque do lugar de onde a gente vem do lugar de onde a gente faz a nossa militância política que é o semiárido que é o norte que é o vale e outras regiões de Minas a gente está vendo a cada dia o desmonte dos suas e é lógico que isso faz o crescimento de índices alarmantes de mais idosos em casas de apoio em um número maior de crianças e adolescentes em exploração sexual faz cada vez mais como eu disse aumenta a população de rua o desemprego uma juventude que é disputada e ameaçada pelo tráfico enfim uma série de problemas que a gente encontra no cunho social e que nós de fato na reforma administrativa precisamos de rever e ver onde é que estão localizadas as políticas assistenciais e socioambientais desse governo eu estou dizendo isso porque amanhã dia 27 a gente vai ter um banquetaço o que que é isso? amanhã a partir do meio dia lá no viadul de Santa Tereza os militantes da segurança alimentar as organizações que trabalham com produção de alimentos agroecológicos saudáveis sustentáveis vai estar distribuindo alimentos isso é um gesto simbólico em solidariedade ao Conselho Nacional que foi extinto agora em 2019 mas aqui em Minas a gente está vendo não a extinção do Conselho mas a migração o deslocamento do Conselho que antes era na CEPLAG e agora vai para a CEAPA nós não queremos acreditar senhor presidente caros colegas de que esse deslocamento vai significar o enfraquecimento da política de segurança alimentar e de soberania alimentar aqui em Minas Gerais pelo contrário nós queremos acreditar que tanto o PAA familiar o programa de alimentação escolar outras políticas de fortalecimento da agricultura familiar mas acima de tudo de possibilitar uma oferta de alimento saudável comida de verdade no campo e na cidade ofertar alimentos saudáveis para a nossa população é também política pública e é também preocupação de todos nós então amanhã a partir do meio dia no viaduto Santa Tereza embaixo do viaduto Santa Tereza nós teremos então essa distribuição de alimentos e a gente gostaria de convidar os parlamentares e as parlamentares que estão envolvidos com essa pauta da segurança alimentar para se fazer presente em solidariedade a esse grupo para essas organizações que se preocupam com alimento na mesa de todos e todas mas acima de tudo alimentos saudáveis então eu gostaria de deixar aqui esse convite reforçar o convite do dia 8 nós já usamos essa tribuna aqui de forma coletiva mas de qualquer forma é fundamental que a gente reforça esse pedido aqui na Assembleia porque inclusive a gente tem criação de uma frente parlamentar proposta pela deputada Rosângela Reis nós temos pedido de audiência pública para tratar desse tema da segurança alimentar entendendo que queremos ter pessoas de pé firmes para poder enfrentar as dificuldades que a vida tem então não ampliar o índice de pobreza extrema pobreza no norte de Minas do Jequitinhonha em todo o estado de Minas Gerais e fortalecer as políticas de produção de alimentos saudáveis muito obrigada uma parte para a deputada Ana Paula obrigada deputada Leninha quero retomar aqui com os senhores deputados e deputadas uma ponderação que eu fiz na última sexta-feira após aprovarmos o PL que trata aí da questão das mineradoras da segurança das barragens e que eu citei aqui para vocês o acontecido o recém acontecido da liberação de um novo processo de mineração ampliação da mineração na Serra da Piedade quero reforçar com vocês a minha profunda preocupação também a minha decepção de ver o nosso estado repetindo essa mesma prática e registrar com os senhores que naquele próprio dia na sexta-feira passada eu apresentei o requerimento à comissão de meio ambiente requerendo que seja feita a visita ao empreendimento minerário localizado na região da Serra da Piedade no município de Caeté para verificar as condições da área na qual será retomada a mineração há dados estudos e falas de diversos ambientalistas que a retomada desse processo vai danificar e muito esse nosso grande patrimônio existente lá na Serra da Piedade e quero aproveitar fazer também aqui a leitura de parte da fala de Dom Valmor que tão bem cuida e zela por aquele espaço que é também um santuário e que eu me sinto muito confortável e também representada na fala dele e gostaria de compartilhar com todos vocês ele diz prosseguiremos de maneira decisiva e firme na defesa da Serra da Piedade reserva da biosfera reconhecida pela Unesco patrimônio religioso natural histórico e artístico isso nos causa tristeza e perplexidade então reforçar com vocês aí a necessidade de nós que exemplarmente aprovamos na última sexta-feira com uma votação expressiva de votos sim uma legislação mais rigorosa que a gente faça juntos também um coro pela preservação da Serra da Piedade obrigada deputada Ana Paula nós compartilhamos também dessa mesma preocupação a gente viu aqui na sexta-feira o pessoal da Serra da Piedade pedindo visibilidade e sensibilidade da casa é lógico que foi o Copan aqui que autorizou a reabertura da atividade minerária na Serra da Piedade mas nós já estamos vamos dizer assim escaldados e por isso que é importante termos consciência de que não podemos ficar de certa forma permitidos licenciamentos em patrimônios como da Serra da Piedade e é lógico que essa casa e alguns parlamentares com certeza estão juntos com os movimentos aí da Serra da Piedade muito obrigada presidente dou para encerrar a minha palavra uma parte para o deputado Elismar é possível deputado Carlos Pimenta na última hora obrigado deputada quero parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento e dizer que você tocou no assunto da segurança alimentar do programa de aquisição de alimentos eu queria só ressaltar aqui a exemplo do que diz aqui sempre o Alencar que ele criou a TV Assembleia eu me recordei aqui da lei do PAA quando fui deputado federal apresentei um projeto na Câmara Federal foi aprovado na Comissão de Educação e depois no plenário aí esse projeto foi pensado um projeto do governo justamente o PAA que é o Programa de Aquisição de Alimentos e na minha lei nós estabelecemos naquela época que todos os alunos do ensino médio ou seja da educação básica do país seriam inseridos no Programa Nacional de Alimentação Escolar porque naquela época os alunos do ensino médio não recebiam a merenda escolar ou seja os estados não recebiam as transferências de recursos para poder oferecer a merenda aos alunos e a partir daquele momento de 2009 nós aprovamos a lei em 2008 e a partir do ano de 2009 mais de 10 milhões de alunos do ensino médio foram inseridos no programa começaram a receber os recursos e da mesma forma o PAA que foi apensado ao meu projeto ele passou a receber 30% de todos os recursos do Programa de Alimentação Escolar 30% teve um salto gigantesco de recursos e acabou gerando mais renda no campo emprego e também alimentação mais saudável nas creches todas as entidades que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos é importante até a gente ressaltar e dar uma verificada como anda a execução do programa aqui no estado de Minas Gerais espero que o governo possa incentivar a agricultura familiar poder dar incentivo melhores condições para que o programa funcione bem aqui existem muitos recursos que são fundamentais para que a gente possa levar a merenda produtos saudáveis de qualidade e também ao mesmo tempo gerar emprego e renda no campo enfim Bossa Excelência está de parabéns eu acho que essa temática é fundamental e todos devem participar obrigado obrigada deputada Elismar Carlos Pimenta ok então agradeço então e encerro a minha fala nesta tarde um grande abraço muito obrigado deputada Elininha com a palavra deputado Sargento Rodrigues na sua ausência deputado Carlos Pimenta na sua ausência é presente calma desculpa desculpa deputado presente e após é o último orador aí eu passarei para o deputado Dorgal muito obrigado presidente Antônio Carlos Arantes bom na verdade eu ia abordar hoje o assunto e nos preocupam muito lá na nossa região que é a questão aí da seca dos rios secando um bando de gente ali que está fazendo estripulia para poder dibrar aí o meio ambiente destruindo o meio ambiente mas eu vou eu vou abordar hoje um assunto que eu acho que é importante também aliás é muito importante que é com relação a essa a reforma administrativa que o governador Romeu Zema encaminhou aqui para casa eu já me declarei aqui por várias vezes de que vou fazer o possível para ajudá-lo nessa administração até mesmo para poder a gente tentar consertar os estragos aí que o PT fez durante quatro anos não o PT desculpa Leninha mas o Fernando Pimentel ele arrebentou com Minas e está lá está lá em Salvador agora lá na Bahia é assessor do governador da Bahia imagina que estrago vai fazer nos baianos mas baianos tem estupim curto viu Cleitinho não é tolerante igual o mineiro não bom mas de qualquer maneira eu vou apoiá-lo no que for necessário no que for possível mas eu gostaria muito de dizer que é necessário que a gente dialogue um pouco mais é importante que o governo entenda de que governar um estado é muito diferente do que governar um aglomerado de lojas ele não pode nas suas lojas tira lá um departamento ali de bicicleta troca com a cama faz o que ele quer mas no estado as coisas são mais complexas e dentro desse projeto que ele mandou para cá eu não tive ainda tempo de poder fazer um juízo maior de aprofundar eu estou vendo por tópicos e um dos tópicos que está me preocupando muito é com relação na reforma administrativa do governador Zema é com relação a extinção da escola de saúde pública de Minas Gerais é uma escola que já existe há 74 anos uma escola enxuta me parece que são menos de 100 funcionários todos eles com estabilidade são concursados pessoas que se prepararam durante muito tempo e e e tem prestado um serviço enorme ao povo de Minas Gerais porque essa escola de saúde pública ela promove algo fantástico ela faz palestras faz cursos ministra cursos em comum acordo com as universidades na nossa região a parceria entre a escola de saúde pública de Minas Gerais com a nossa Unimontes na promoção desses cursos de aperfeiçoamento de agentes políticos ligados à área da saúde são 700 cursos que foram realizados no ano passado no orçamento pequenininho é um orçamento minúsculo e os funcionários são funcionários estáveis já vou permitir Laura só um minutinho está extinguindo essa escola que já tem know-how que já tem experiência e está transformando está pegando esse povo todo e colocando numa subsecretaria ou numa diretoria da secretaria de estado de saúde ora com devido respeito nós hoje numa reunião que fizemos da nossa bancada do norte de Minas eu, Zé Reis Leninha Tadeuzinho Arlio, Gil e o Vigílio Guimarães nós estamos apresentando um convite aos integrantes do governo para que venham explicar para a gente essa questão porque vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa região não só ela também a Sede Nord nós temos uma secretaria que é responsável pelo desenvolvimento do norte de Minas e está metendo a tesoura nessa secretaria também sem uma conversa maior sem uma explicação maior o secretário que responde por ela foi no norte de Minas já nomeou lá sem comunicar com ninguém o representante do IDEN que desenvolve esse órgão bom, mas vamos voltar à Secretaria à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais então está acontecendo isso e nós queremos nada mais nada menos do que conversar explicar os motivos talvez a gente convença não vai trazer nenhuma economia ao Estado porque o que gasta hoje talvez vai ser menos do que vai gastar na Secretaria de Saúde e Secretaria de Saúde com a devida vena com o devido respeito Rafael ela não está preparada para poder fazer cursos como faz a Escola de Saúde Pública não está dando conta nem do da saúde pública de Minas Gerais o nosso Estado hoje está com mais de 17 mil casos já diagnosticados de dengue e não consegue debelar a epidemia de dengue nós estamos vendo aí as prefeituras miseravelmente de pires nas mãos pedindo que é de devido a Secretaria outro dia mesmo o deputado Cleitinho falou lá dos carros que estavam abandonados sucateados e as prefeituras não tem hoje muitas delas uma ambulância muitas prefeituras por critérios políticos recebem cinco ambulâncias e às vezes uma coitadinha que está ali porque não tem um representante um deputado que ajuda não recebe nenhuma então fica essa coisa desigual e vai pegar uma escola que já está montada certinha e vai colocar na Secretaria de Saúde para bagunçar mais ainda esse problema aqui em Minas Gerais pois não Laura com o maior prazer deputado Carlos Pimenta obrigada eu só queria colocar algumas informações alguns esclarecimentos como o senhor colocou corrigindo depois na verdade a escola de saúde pública ela não vai ser extinta pelo projeto da reforma ela se torna uma subsecretaria sim da Secretaria de Saúde mas continua com o nome de escola de saúde pública e vai ter economia sim para os cofres públicos para o governo do estado porque vai ter uma economia nas áreas meio da escola então a parte que é relacionada a atividades administrativas atividades meio elas vão ser utilizadas de forma partilhada com a da secretaria digamos assim mas toda a área finalística da escola vai ser mantida então as atividades que são realizadas hoje pela escola de saúde pública elas continuarão sendo realizadas não há nenhum tipo de prejuízo em relação a emissão de certificados em relação a captação de recursos tudo isso vai ser possível de ser mantido da mesma forma que vem sendo feito hoje inclusive existe um caso no próprio Brasil no Rio Grande do Sul de uma escola de saúde pública que funciona que emite certificados e que é integrante da estrutura da secretaria de saúde então só só quis colocar essas informações obrigado eu agradeço aí a gentileza da senhora de poder participar da gente trocar essas ideias talvez porque a senhora por pertencer ao mesmo partido do governador já deve ter sido convidada uma, duas, três vezes para poder ir ao palácio lá palácio Tiradentes talvez a senhora tenha essas informações que a grande maioria aqui não tem Laura o problema é esse o governo tem que entender de que nós somos um parlamento aqui ele 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 tem aliados e ele tem os opositores até agora não vi oposição ao Zema não a turma do PT está quietinha quietinha talvez porque não tem muito o que falar também por causa do estrago que foi feito pelo Pimentel mas de qualquer maneira nós estamos precisando dessas informações eu pelo que me falaram eu tive contato com os técnicos da Secretaria da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais pelo que me falaram vai ficar elas por elas sabe o orçamento vai ficar da mesma forma do que bom a informação que eu tenho não sei se todo mundo talvez possa ter informação precisa para isso aqui mas da primeira vista não estou preocupado muito com isso não que se tiver algum tipo de economia vai ser muito pouco porque o orçamento da Secretaria é um orçamento de enxuto da Escola de Saúde Pública já é um orçamento de enxuto e se não houver uma tomada de posição viu Guilherme se não tiver uma tomada de posição isso não vai adiantar nada a tomada de posição com relação à saúde pública você vê que o secretário foi nomeado essa semana nós já passamos aí praticamente quase 40 dias e o secretário que foi indicado não tomou posse e eu estou falando como médico estou falando como um das pessoas juntamente com Gustavo Aladar está aqui que nós sofremos horrores nesses últimos quatro anos com o desmonte da saúde pública de Minas Gerais quando eu falo assim é porque é verdade eu estou sendo generoso o que esse esse excomungado esse pimentel fez com Minas Gerais foi uma coisa horrorosa você nem imagina na saúde pública e tirar uma secretaria que já funciona que tem o know-how 74 anos de funcionamento e passar para uma secretaria de saúde que está perdida está perdida eu vou levar os membros da comissão de saúde para a gente sentar com o secretário e tentar ver se a gente pode ajudá-lo em alguma coisa porque a secretaria de saúde está perdida você não tem você não sabe de nada o que está acontecendo as prefeituras continuam sem receber do mesmo jeito não há remédio nos postos a parte do governo federal é mandada para as prefeituras os prefeitos sentem com a contrapartida e o estado ainda não está entrando com a contrapartida quer dizer eu espero eu vou lutar eu vou torcer para que o nosso governo ele possa encontrar o fio da meada encontrar o caminho sabe de normalizar a saúde pública porque está um horror está um caos IPSEC está devendo todo mundo não paga hospitais estão fechando os hospitais é humilhante você entrar no hospital e vê-la assim a partir da data tal o hospital tal não está atendendo mais os segurados do IPSEC porque não está recebendo então nós vamos tentar organizar a casa eu estou disposto a isso agora nesse ponto em particular da escola de saúde pública de Minas Gerais eu não estou convencido eu não tenho informações e eu acho que nós vamos tirar acabar com o órgão que já está funcionando que tem um corpo técnico dos mais gabaritados e colocar numa secretaria que ainda está desorganizada é a minha é o meu pensamento depois eu passo a palavra a vossa excelência deputado Carlos Pimenta vossa excelência até como presidente da comissão de saúde tem legitimidade para discutir esse assunto em especial dessa questão da escola de saúde pública só para fazer uma breve algo que foi sugerido hoje pela manhã que nós chegamos à conclusão que será benéfica a todos inclusive a vossa excelência pelo pronunciamento que faz hoje tivemos a primeira reunião entre os presidentes das três grandes comissões com membros do governo representantes do governo com relação a reforma administrativa uma primeira reunião muitos ou quase a totalidade dos deputados aqui dessa casa ainda realmente assim como vossa excelência não tem ciência daquilo que está ali descrito de quais as intenções ou mesmo que tenham lido porque o projeto já está na assembleia pelo menos há uma ou duas semanas então alguns já até leram as modificações que estão sendo feitas mas sem saber qual o objetivo do governo com aquilo qual será a economia enfim então a sugestão que foi por nós acatada e que será feita o cronograma será o governo encaminhará técnicos a esta casa técnicos que eu digo e pessoas que ajudaram na confecção da reforma administrativa a esta casa para discutir com todos os quatro blocos nós temos quatro blocos na casa na semana seguinte ao carnaval na par da manhã com o bloco na par da tarde com o outro no outro dia na manhã com um e na tarde com o outro para discutir colher sugestões resolver e dirimir dúvidas de todos os deputados com relação a reforma administrativa tenho certeza que com isso muitos dos seus problemas das suas aflições serão resolvidas agora quanto a questão da desorganização das de gestão nas secretarias queremos cobrar com menos de 60 dias de um governo que resolva o problema de quatro quatro anos de desgoverno petista eu acho que até um tanto quanto injusto também espero torço estamos trabalhando todos ansiosos para que este governo consiga resolver os problemas mas em 60 dias solucionar problemas de quatro anos nós não vamos conseguir correto? Gustavo os mesmos sofrimentos que o senhor passou nesses últimos quatro anos nós passamos também passamos juntos e eu não estou aqui fazendo crítica só um minutinho a secretaria de saúde não eu estou falando que ela está ainda desorganizada porque estava a céfala ela não tinha um secretário o secretário só foi nomeado agora mas porque o secretário que havia sido nomeado teve um problema pessoal particular não é isso Carlos Guilherme? tudo bem mas o problema é nosso o problema nosso é a saúde pública sim mas não precisamos falar de qual foi o problema aqui mas vossa excelência houve um secretário que foi nomeado e tomou posse no dia 1º de janeiro e por conta de uma questão pessoal que vossa excelência sabe qual é ele teve que sair ele teve que abrir mão de um cargo pelo qual ele perseguiu e teve a vontade e se colocou à disposição para servir a Minas por conta disso atrasou um pouquinho a nomeação do novo secretário só por isso deputado vossa excelência sabe a razão do primeiro secretário não ter ficado na secretaria não sabe? eu não sei não não sabe? não sei não então eu te falo a hora que vossa excelência descer eu vou te dizer boa eu sou obrigado a saber também não Gustavo eu sou obrigado eu sou obrigado a cobrar aqui as questões da saúde pública pois não posso presidente? muito obrigado deputado Carlos Pimenta pela parte a informação que eu traria aqui do aparte é a informação que o deputado Gustavo já trouxe sobre esse cronograma de reuniões que é uma iniciativa de absoluta transparência do atual governo de iniciar um diálogo com a casa para que todos possam ter informação técnica completa sobre os projetos em tramitação sobre os efeitos esperados sobre a eficiência do serviço e também nas economias de custos para que a gente tenha um atendimento eficaz da população mineira com mais respeito ao dinheiro do contribuinte esse diálogo que está sendo iniciado cujo cronograma o deputado Gustavo já acabou de informar ele permanecerá durante toda a legislatura é um diálogo que permanecerá durante toda a legislatura e do qual o senhor é mais do que bem-vindo a participar e trazer as contribuições para que a gente faça o melhor projeto possível para Minas Gerais muito obrigado só presidente só 30 segundos para terminar eu estou demonstrando uma incerteza que eu tenho se terminando com essa escola que está montada e colocando na Secretaria de Saúde se ela vai surgir efeito e convidá-los para amanhã na Comissão de Saúde às 10 horas nós vamos realizar um debate na Comissão de Saúde com membros da Escola de Saúde de Minas Gerais talvez para que a gente possa ter informações do lado dos funcionários do trabalho deles está certo? Muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta agora nós temos as correspondências que é a próxima e já passo pela ordem começando pelo deputado Dorgal depois deputado Tramonte pode ficar tranquilo esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de plenários de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 1 barra 2019 número 1 barra 2019 as proposições de vez número 24.085 que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no estado a mensagem é número 454 de 2018 assinaram os blocos deputados assinou pelo bloco sou minas gerais ps bsmg o deputado tito torres o deputado dalmo ribeiro luiz humberto esses são os efetivos mas efetivos tito torres e dalmo ribeiro supoentes luiz humberto e gustavo aladares e também essa assinatura está confusa o líder está gustavo pelo bloco liberdade progresso brp efetivo deputado delegada cheiva o supoente leandro genaro e também assinando pela liderança que não precisa ver também o bloco minas tem história efetivo charves santos e o supoente é o reunido bolsa pelo bloco democracia e luta o efetivo é o portela o supoente é gustavo santana a comissão especial para emitir também parecer sobre o veto número 2.219 a proposição de lei número 24.238 que altera as vezes que menciona veto ao artigo número 2 veto ao artigo segundo isenção de cms para operações com energia eólica veto ao artigo 15 cobrança da taxa de expediente devido em razão da análise de projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas veto aos artigos 18 e 19 arrecadação e cobrança de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária mensagem número 455 2018 pelo bloco são minas gerais bsmg é o deputado gil pereira efetivo suplente é o tito torres pelo bloco liberdade de progresso bfp o efetivo é zé reis e o delegado evi grimo é o suplente não são dois efetivos zé reis e delegado evi grimo suplentes coronel sandro e bruno engler pelo bloco minas tem história o efetivo é joão gabiã e suplente mar Henrique caixa pelo bloco democracia e luta o efetivo marquinhos vemos suplente o vício e os gomes também a comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 3.219 a proposição de lei número 24.158 que dispõe sobre as associações de socorro o mútuo mensagem número 1 de 2019 pelo bloco sou minas gerais o efetivo é deputado guilherme cunha o bartor é o suplente também pelo bloco liberdade de progresso o efetivo é o dor gal andrada o suplente brau e o braço também pelo bloco minas tem história efetivo é serviço a viola e reunião de bolsa suplente inácio franco e mauro tramonte e também pelo bloco democracia e luta efetivo Ana Paula Siqueira suplente Marquinhos Emos comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 4.219 a proposição de vez número 24.161 que altera o artigo número 2 da lei número 14 171 de 15 de janeiro de 2002 que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene e da outras providências mensagem número 2002 de 2019 pelo bloco São Minas efetivo é o Gil Pereira e Dalmo Ribeiro suplente é o Fábio Avelar e o Bosco pelo bloco liberdade e progresso o coronel Henrique é o efetivo e o suplente é o Duarte Bechir também pelo bloco Minas tem história efetivo é Carlos Pimenta suplente é Neilando Pimenta bloco democracia e luta veninha efetivo suplente Virgílio Guimarães comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 5.219 a proposição de ver número 24.195 que autoriza o departamento de edificações de estrada e rodagem de Minas Gerais DERMG a doar ao estado imóvel que especifica mensagem número 3 de 2019 pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é Raul Belém e pelo suplente Noraldino Júnior pelo bloco Liberdade e Progresso efetivo é Ione Pinheiro e professor Irineu suplente Oswaldo Lopes e doutor Wilson Batista também pelo bloco Minas tem história efetivo serviço Laviola suplente é Vita Equini pelo bloco democracia e luta efetivo é Gustavo Santana e também o suplente Marília Campos comissão especial também para emitir parecer sobre o veto total número 6 de 2019 a proposição de lei número 24.200 de 2018 que dispõe sobre a resposta a solicitação dirigida aos órgãos da administração direta e indireta do poder executivo e das outras providências a outras providências mensagem número 4.219 pelo bloco São Minas Gerais efetivo é Roberto Andrade Laura Serrana é suplente pelo bloco liberdade e progresso efetivo é Rafael Martins suplente é Sargento Rodrigues pelo bloco Minas tem história os efetivos são o Sábio Sousa Cruz e o Tiago Cota suplente João Mangalhães e Mauro Tramonte pelo bloco democracia e luta o efetivo é o Betão suplente é Beatriz Serqueira também comissão especial para emitir parecer sobre o veto total no número 7 de 2019 a proposição de lei número 24.221 de 2018 que determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e saúde pública do Estado sejam equipados com um dispositivo que permita sua geolocalização mensagem número 5 de 2019 eu sou Minas Gerais o efetivo é o Coitinho Azevedo o Tito Torres o suplente é o professor Wendel e também o Gustavo Mitre pelo bloco liberdade e progresso é o Zé Guilherme efetivo o suplente Armin Santiago pelo bloco Minas tem história o Glaicon Franco é o titular é o efetivo o suplente é o Inácio Franco pelo bloco democracia e luta efetivo Saminho do Cintocel o suplente é o Esmarco Porado Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto total número 8 de 2019 a proposição de lei número 24.208 de 2018 que acrescenta o artigo número 2 que acrescenta o artigo 2 a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a condição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização recua seu parcelamento institui remissão e anistia e dá outras providências mensagem número 6 de 2019 pelo bloco sou Minas Gerais deputado Dalmo Ribeira o efetivo suplente ao Fernando Pacheco pelo bloco liberdade e progresso o efetivo é Sargento Rodrigues e doutor Wilson Batista suplente a Reis e Duarte Bechir pelo bloco Minas tem história o efetivo Marinho Henrique Caixa suplente ao Neivando Pimenta pelo bloco democracia e luta efetivo Beatriz Serqueira suplente Veninha comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 9 de 2019 proposições de vez número 24.152 de 2018 que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino no Estado a mensagem número 7 de 2019 bloco sou Minas Gerais efetivo João Leite suplente ao Bosco pelo bloco liberdade e progresso efetivo doutor Paulo suplente doutor Wilson Batista pelo bloco Minas tem história professor que o leito é o efetivo junto com Rosângela rei suplente Charles Santos e Mauro Tramonte pelo bloco democracia e luta efetivo Jean Freire e Marquinho Emos é o suplente está faltando acho que só mais uma viu gente comissão especial para emitir parecer sobre o veto total número 10.219 a proposição de lei número 24.230 2018 que dispõe sobre obrigatoriedade de hipermercados atacadistas e estabelecimentos varejistas e congêneres e identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar mensagem número 8 2019 pelo bloco São Minas Gerais o efetivo Betinho Pinto Coelho e também professor Wendel suplente é o Gustavo Mitri e o deputado Noraldino Júnior também pelo bloco liberdade e progresso Duarte Bechir e o suplente é o Rafael Martins pelo bloco Minas tem história efetivo é o Carlos Pimenta suplente é o Douglas Mel pelo bloco democracia e luta efetivo é a Leninha e também suplente Ana Paula Ana Paula Siqueira designo designo as comissões comunicado da presidência a presidência comunica que for aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 157 de 2019 da comissão de assuntos municipais 172 de 2019 da comissão de segurança pública publica para fins do artigo 104 do regimento interno comunicação deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta indicando o deputado Léo Portela para vice-líder do referido bloco ciente publica-se as comissões permanentes comuniquem apreciação concluída de matéria na seguinte reuniões comissão de administração pública reunião extraordinária de 22 de 2019 comissão de segurança pública reunião ordinária 26 de 2 de 2019 ciente publica terminando requerimentos sujeitos ao despacho do presidente requerimentos ordinários números 27 e 31 de 2019 do deputado Tadeu Martins solicitando respectivamente desarquivamento dos projetos de vez número 1.625 e 2.930 de 2015 requerimentos ordinários número 189 de 2019 da deputada Beatriz Cerqueira solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3.562 de 2016 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário também número 100 de 2019 do deputado Roberto Andrade e outros solicitando a convocação de reunião especial para entrega de título cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao senhor Marcel Guimarães Rodrigues desembargador do tribunal de justiça do estado e também requerimento ordinário número 211 de 2019 do deputado Bosco e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a federação das associações comerciais e empresariais do estado de Minas Gerais FEDERA Minas pelos 65 anos de sua fundação a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno passo a palavra agora à presidência ao deputado Cleitinho Azevedo para que possa haver requerimento de minha autoria aí nós já vamos para pegar a ordem Boa tarde Sr. Presidente requerimento sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 50 barra 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.325 barra 2016 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno o requerimento ordinário número 215 barra 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a federação do comércio de bens serviços e turismo do estado de Minas Gerais FEComércio MG pelos 80 anos de sua criação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 no artigo 262 do regimento interno muito obrigado muito obrigado deputado Curitinho Azevedo pela ordem deputado Dorgal Andrada muito obrigado senhor presidente eu venho hoje a este microfone senhor presidente para dizer da nossa tristeza do fato ocorrido neste sábado em que Alexandre Lazzarotto foi atropelado por um ônibus no entorno da cidade administrativa Alexandre senhor presidente tinha 57 anos e pertencia à equipe de triatlon do Minas Tênis Clube ele treinava a natação o ciclismo a corrida e juntamente com sua filha ele praticava esse esporte que estava presente no dia então senhor presidente é uma tristeza muito grande saber que nosso país trata com violência os ciclistas que utilizam as vias e essas vias são divididas realmente com os veículos porque não tem espaço para esse tipo de treino e também deixo senhor presidente uso esse momento para dizer que isso não ocorre somente com os ciclistas profissionais ou aqueles em treino mas aqueles também que usam uma bicicleta para deslocamento uma bicicleta para passeio então é um pedido que nós fazemos senhor presidente para que as pessoas passem a ter mais cuidado porque em cima de uma bicicleta há uma vida e as pessoas têm que prezar porque o ciclista deputado Cleitinho o ciclista é um sujeito do bem ele está praticando um esporte ele não é um sujeito do mal e a gente sabe que da maneira com que aconteceu esse acidente isso vai ser apurado amanhã eu tenho uma reunião com a prefeita lá da cidade administrativa que é a Marilene Bretas às 10h30 nós vamos buscar as informações como os depoimentos das testemunhas nós vamos buscar os vídeos as imagens do acontecimento porque isso não pode ficar impune é mais um ciclista que perde a vida e dessa vez deputado foi dentro do local mais seguro de Belo Horizonte e de toda a região metropolitana a cidade administrativa conta com policiamento 24 horas é uma pista de 2,5 km fechada em torno daqueles prédios então senhor presidente é inadmissível que um ciclista venha falecer num local tão seguro se lá não temos segurança para treinar para passear levar o filho aonde é que nós vamos poder fazer o uso de uma bicicleta aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana então as informações serão apuradas seu presidente estou acompanhando a investigação amanhã nós vamos ter acesso aos depoimentos às imagens e deixo aqui toda a minha solidariedade à família Isabela sua filha de 25 anos também treinava com o pai participava dos treinos da equipe e estava lá no local no dia já aconteceu o velório o enterro então eu deixo aqui meus sentimentos à família e venho pedir seu presidente a esta casa que tome providência nós vamos agora juntamente com o deputado Zé Guilherme já disse aqui na comissão de esporte nós vamos tomar providências e também pensar em outras soluções seu presidente eu gostaria agora então de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao Alexandre e a todos os ciclistas que chegaram aqui a óbito a falecer por esta violência que acontece aqui no nosso estado se permite presidente o nosso querido deputado Dorgal fazer um minuto de silêncio também para o cantor compositor Tavito do Clube da Esquina Mineiro que aos 71 anos se ofereceu hoje muito conhecido no Brasil todo que fazia parte desse grande Clube da Esquina do Clube da Esquina do Clube da Esquina Sr. Presidente, só para concluir, gostaria de dizer que, mais uma vez, deixava meus sentimentos, minha profunda solidariedade à família, e foi uma perda também a mim, Sr. Presidente, uma vez em que eu treinava com este colega semanalmente, estes esportes que fazem parte do triatlon. Muito obrigado, Sr. Presidente, foram as minhas palavras. Muito obrigado, deputado Dordial Andrada. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, depois deputado Virgílio. Sr. Presidente, demais colegas, eu gostaria aqui de agradecer primeiramente o requerimento aprovado pela comissão aqui da nossa casa, que eu fiz um pedido a essa comissão, enviando o requerimento 349-2019 para o Sr. Secretário de Segurança Pública, Mário Lúcio Alves Araújo, aqui em Belo Horizonte, pedindo providências para os candidatos classificados aí do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que foi homologado no dia 7 de agosto de 2015, sejam nomeados com a devida urgência. Haja vista o déficit de servidores no atual quadro e aproximação aí do vencimento desse concurso. Para você ter uma ideia, o referido concurso foi prorrogado por dois anos e vence agora no mês de agosto deste ano. Portanto, como tais candidatos, caso não sejam nomeados, cairá aí por terra todo o sonho e a dignidade de dedicação de cada classificado. Sem contar que todo aparato gasto com estudo, livros, apostilas, cursos, taxas, enfim. E, ademais também, que tem que ser com caráter de urgência, é reconhecer aí o atual quadro da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Nós temos representantes aqui, delegados, enfim, que sabem muito bem como é que é o quadro da Polícia Civil, que já apresenta um déficit de servidores em todas as áreas aí de atuação, especialmente no cargo de investigadores de polícia, conforme demonstra estudos anexos. Sem investigador fica muito difícil concluir inquérito policial pelo delegado, pelo escrivão e assim por diante. E vale registrar ainda, senhor presidente, com o advento da reforma previdenciária, a tendência é que o déficit aumente aí diante dos diversos pedidos de aposentadoria. Então, nós fizemos esse requerimento, vamos ver, aí, aguardar a posição do seu secretário de Segurança Pública para nomear esse pessoal até agosto, porque senão vão perder tudo, e todos nós sabemos do déficit de segurança em nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, deputado Augusto Virgil Guimarães. Muito obrigado, presidente. Sr. Presidente, eu assumo esse microfone, pedindo pela ordem, a respeito de um assunto que tem ocupado a imprensa também, esse microfone, vejo aí o deputado, o nobre deputado Cleitin, que é a questão da demissão ou não do secretário de meio ambiente de Minas Gerais. Claro que não tem nada com a sua contratação, com a sua permanência, se vai ser exonerado agora ou não, isso é uma questão de governo. Não é isso que vem discutir. E respeito a posição do nobre deputado que se senta aí, como de outros aqui, vejo outros deputados aqui também, que assumiram essa posição. Mas o que eu acho nesse momento, eu faço questão de pontuar, é que pode ocorrer o que for, demissão, manutenção, isso é questão de governo. Porém, o que não pode é passar a impressão de que, primeiro, que o secretário foi, de alguma maneira, responsável pelo acidente que houve lá em Brumadinho. Se é acidente, se é crime, se foi visível, previsível ou não, é uma outra coisa que nada tem a ver com as análises de meio ambiente daquele empreendimento em funcionamento. Inclusive, com a licença dada, que não estava ainda em andamento para que se iniciasse processos visando o aproveitamento econômico e a recomposição daquele local. Muito menos pode-se alegar isso, algum tipo de culpa, de dolo, no que se refere à questão lá da exploração mineral, da Serra da Piedade. Conheço muito a Serra da Piedade, estive lá, estive com o Dom Valmor, discutindo o potencial de turismo religioso, um assunto que me apaixona. Acho que a Arquidiocese tem todos os motivos para participar dessa discussão, de onde vai ser o escoamento ou não, paralisação ou não. Mas o que você não pode é confundir isso com uma exploração predatória ou agressiva à Serra da Piedade. Há um processo que vem desde muito tempo, uma exploração abandonada, que foi feita, predatória, ela sim, desde 1950. Existem lá depósitos de rejeitos tão perigosos quanto os de Brumadinho, que têm que ser, de alguma maneira, protegidos ou retirados. Foram anos de estudo, não só do Ministério Público Mineiro, quanto do Ministério Público Federal, de técnicos, não houve nenhuma divergência técnica a respeito do procedimento a ser tomado ali. Teve, inclusive, decisão judicial, obrigando que a secretaria, através do seu órgão técnico, tomasse posição naquele momento para que se preservasse o risco ali representado. E a contenção significa, de alguma maneira, mineração. Você retira minério, retira rejeito. Isso também é mineração e tem que ser licenciado, tem que ser observado. Então, eu queria colocar esses pinhos nos rios, porque, digamos que haja, de fato, uma exoneração. Não pode ser isso confundido com a criminalização pessoal do secretário. Veja ali o deputado Cleitinho, que tem seu posicionamento sobre isso, que respeito. E ele próprio, prestei atenção na declaração feita, deputado Cleitinho, você em nenhum momento cometeu essa exorbitância, que seria, de alguma maneira, colocar o secretário em uma posição de réu, de criminalizá-lo. Mas que, de fato, se isso não ficar bem colocado, como faço questão de dizer aqui, pelo que conheço da ação administrativa do secretário, não privo da sua intimidade, não tenho esse privilégio, mas faço questão de colocar aqui, porque é também uma solidariedade com quem está trabalhando, com quem está sofrendo, com quem muitas vezes vê no seu círculo uma certa confusão entre as corretas e oportunas, do ponto de vista de cada um, de pedir a sua deseneração, não discuto isso, ou da cura metropolitana ver as suas razões para ter ou não determinadas questões lá na Serra da Piedade, não se pode colocar no banco dos réus, que é uma pessoa prova, uma pessoa, sobretudo, deficiente, um profissional de carreira, que faço questão de deixar aqui a minha solidariedade. Muito obrigado, deputado Virgil Guimarães, pela ordem, deputado Coitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Agradeço as colocações, Virgilio. A questão dele não é nada pessoal, até porque eu nem conheci ele. Como eu aprendi no parlamento, e que eu aprendi na vida pública, que eu sou empregado do povo, servidor do povo, é o povo que está pedindo para exonerá-lo. Então, a minha representatividade que eu tenho dentro do parlamento aqui, estou fazendo esse coro para a população mesmo. E a competência não é nossa, a competência é do Zema, a caneta é do Zema. Então, cabe a consciência do Zema, que entrou agora também, entender se deve ou não exonerá-lo. Outra questão que eu queria colocar aqui, até na hora da bancada das mulheres, que subiram aqui, sobre a questão da violência contra a mulher, que é de suma importância. Primeiro, que eu acho que o Congresso tem que mexer também, sabe, Virgilio? O Congresso tem que colocar a lei mais severa para covarde, para homem que bate mulher. Mas tem uma pauta importante aqui que a gente pode colocar, porque a polícia militar, ela sempre vai chegar depois que a desgraça aconteceu. Aí que entra a polícia civil. A polícia civil, ela pode estar do lado das mulheres nessa questão, dar toda essa proteção para as mulheres. Por quê? Porque a polícia civil é investigativa. Então, a polícia civil, ela pode fazer o antes e o depois. Então, hoje tem 500 e quantos? 557 esperando aí, essa homologação, e deixando bem claro para o governo, não vai trazer despesa, porque é vacância. Então, eu acho que a Secretaria de Estado aqui de Segurança Pública de Minas Gerais deveria olhar com carinho essa questão da polícia civil, que a polícia civil vai ter um peso muito grande para dar essa proteção para as mulheres aí. Porque a polícia militar, como eu digo, maior respeito pela polícia militar, só que quando acontece uma desgraça dessa, liga e já aconteceu. Então, a polícia civil vai estar ali para fazer essa investigação, o antes e o depois. Então, vocês têm meu apoio, vocês sabem disso, e contem comigo aí. Outra pauta que eu queria colocar aqui, infelizmente tem poucos deputados, mas eu acredito que vai chegar até eles, essa questão da reforma administrativa que está passando pela sua casa aqui. Estou estudando ela, a gente tem que analisar, tirar partido de lado, tirar politicagem, tirar populismo de lado. Por quê? Porque a reforma administrativa, presidente, teve uma lá na minha cidade, e eles aumentaram a despesa. Aqui, pelo menos, essa reforma administrativa está trazendo economia. Claro que o governo tem que ter um diálogo, pode essa questão da escola de saúde ser tratada aqui. Estou vendo que fui procurado para os servidores também que trabalham na escola de saúde e não querem que mudem. Então, cabe a nós aqui também sentar com o governador, conversar com ele e tentar melhorar essa questão. Mas eu queria fazer aqui uma reflexão, porque eu, quando eu vim para cá, na minha campanha, eu sou do PPS, e o PPS coligou, Virgílio, com o PSDB. E, durante toda a minha campanha, eu fiz campanha contra o Anastasia, com todo o respeito a quem é do PSDB, e fiz campanha contra o Pimentel e todo o respeito para quem é do PT. Aqui, eu não coloco a questão de pessoas, eu coloco a partida. E eu também não estou nem em ir para o novo, não estou nem em ir para o meu. Eu estou aqui pelo povo. Então, eu represento é o povo. Quero deixar isso bem claro. E, quando eu comecei a fazer campanha, aí eu vi uma terceira via. A terceira via era o Romeu Zema. Eu nem conhecia o Romeu Zema, nem sei quem que era ele. Para mim, eu só vou optar no novo, vou optar na terceira via. Só sei que, faltando, acho que, uns 15 dias para entrar a campanha, o pessoal do meu partido me chamou, já estava fazendo uns vídeos criticando a Anastasia, criticando o Pimentel, e eles queriam me expulsar do partido. Queria, de todo jeito, me expulsar do partido, porque eles acharam um desaforo. O meu partido está coligado com o PSDB, e, além de eu não apoiar o PSDB, eu estava criticando a Anastasia. E eu comprei a briga. Eu não esqueço desse dia, parece que até tem um ex-deputado que está trabalhando aqui, talvez até me ouvindo, e ele que foi um que queria que me expulsasse de todo jeito. E eu virei para ele e falei com ele, se vocês quiserem me expulsar, não tem problema, não. Se vocês me expulsam amanhã, que eu já volto para o Varejão e trabalho no Varejão, e fico como vereador, não tem problema nenhum. Mas eu vou comprar essa briga. O que eu acho agora, para Minas Gerais, agora mudar, o que precisa ser mudado aqui é tirar o que já tem. Porque eu fico escutando, presidente, falar que o Zeme, ele é novo, que o Zeme, ele é empresário, que ele não tem nada de política. Mas teve tanto profissional da política que ficou aqui 20 anos no governo de Minas Gerais e deixou o governo quebrado. Como é que vai ficar começando a julgar um cara que tem um mês e meio, dois meses e meio que está, achar que ele é mágico, alguns eleitores que votaram no Zema, até porque eu pedi o apoio, e estão me questionando, Cleitinho, o Zeme, o Zema. Gente, vamos acalmar, tem dois meses que ele está, a culpa do governo está quebrada, estragada do jeito que está aqui, não foi do Zema, não foi de mim que chegou aqui agora, não. Foi de outras gestões que estavam aqui. Então, a gente precisa ter paciência. Então, acho que peça aqui, os parlamentares, peça aqui para a gente unir todos os 77 deputados que juntamente com o governo, e eu vou deixar uma coisa bem clara, antes de falar que eu apoio, apoiador, por isso que você está falando isso. Eu estou aqui cobrando a exoneração do secretário do meio ambiente, eu não sou uma base omissa, calada, não. O que tiver de errado aqui, eu vou cobrar, porque eu estou aqui pelo povo. Não foi o Romeu Zema, não foi o Novo, não foi ninguém que colocou, não. Quem me colocou que foi o povo. Então, eu obedeço o povo, estou aqui para servir o povo. E para terminar, senhor presidente, eu queria deixar essa reflexão aqui, para a turma que eu tenho o maior respeito do PSDB, do PT, essa música é para vocês, eu até achei que eu não ia nunca mais cantar na minha vida, porque o povo, tive 115 mil votos para não cantar mais. que você não canta nada. Mas eu vou ter que lembrar essa música para o pessoal do PT, do PSDB, para os eleitores, para a oposição. A música é mais ou menos assim, já está chegando o carnaval, vou lembrar do Ezra Safadão, PT, PSDB, a culpa é sua, se Minas está quebrada e com a conta suja, chegar de mentiras e hipocrisias, eu fui tão inocente em acreditar no Pimentel e no Anastasia, agora fala que droga de governo é esse que prometia, salário dos servidores nunca teve em dia, e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Sou vítima do PT e do PSDB. Lá, 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 lá. Pimentel vacilão, Anastasia também não fica fora dessa não. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma reflexão para a turma aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Zé Vido, pela ordem, deputado Tadeu Martins Veit. Presidente, de forma breve aqui, apenas publicizar uma reunião que tivemos hoje no final da manhã, retomando os trabalhos da bancada do Norte do Estado de Minas Gerais. Fizemos a reunião eu, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Reis, deputado Aleninha, deputado Gil Pereira, deputado Carlos Pimenta e deputado Arlen Santiago, fazendo um compromisso, menos de um mês depois da posse, reafirmarmos esse compromisso desses deputados, dessa bancada, para com a nossa região. Obviamente, cada um dos parlamentares tem as suas discussões, tem as suas brigas políticas, mas existem pautas que nos unem. E dentro dessas pautas, na área viária, na questão da segurança pública, saúde, dentre outras, nós vamos fazer uma atuação de forma conjunta aqui nessa casa para fazer as grandes discussões que o Norte de Minas merece e tanto precisa. Não só nessas áreas, mas vi agora o deputado Cleitinho, por exemplo, falando de reforma administrativa, debruçarmos em cima da reforma para fazer uma avaliação em cima disso também e termos uma decisão e um posicionamento conjunto destes sete deputados. Finalizo aqui, inclusive, trazendo aqui a minha alegria e felicidade de dizer que a nossa bancada do Norte, graças a Deus, nessa legislatura, cresceu mais dois deputados, porque antes das eleições nós sempre brigamos sobre a necessidade da representatividade dos deputados daquela região. e nessa legislatura, felizmente, nós temos hoje sete deputados, seis deputados e uma deputada, todos combativos e todos com grande vontade de ajudar a nossa região. Então, é apenas trazer aqui esse registro dessa reunião, da retomada do trabalho da bancada do Norte que fizemos hoje pela manhã. Muito obrigado, deputado Tadeus Martins Veit. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Você acompanhou o primeiro vice-presidente, deputado...